A economia de Boituva, no interior de São Paulo, vem sofrendo com a suspensão do paraquedismo. Hotéis e restaurantes já registram queda de até 30% no movimento. Mesas vazias, movimento bem abaixo do normal. O restaurante italiano, que geralmente tem até fila de espera nos fins de semana, viu a clientela diminuir de um dia para o outro. A gente percebeu nesses 10 dias aí uma queda de faturamento médio de 25%. Eu já tinha que dispensar um freelancer que fazia para a gente. Nos hotéis, a lista de reservas canceladas aumenta a cada dia. Rafael, que investiu na ampliação do hotel, construindo um novo prédio, está preocupado. É uma atividade que vem puxando a fila da divulgação e do enriquecimento da nossa cidade há 50 anos. Então, a gente fica sempre em dúvida, né, quanto tempo isso vai demorar para passar e se vai passar. Boituva é conhecida como a capital nacional do paraquedismo e um dos destinos mais populares do turismo de aventura. São cerca de 15 mil saltos por mês. O Carlos veio da Baixada Santista, junto com a família, saltar de paraquedas, mas teve que mudar os planos. A gente vai fazer um passeio legal e gostoso de balão. Passeia bastante com a família, conhece a cidade. Só esse ano, a cidade registrou quatro acidentes graves com mortes de paraquedistas. O último foi na terça-feira da semana passada, quando um aluno de paraquedismo caiu sobre essa casa, que fica no bairro bem próximo ao local de decolagem dos aviões. A vítima, um empresário de 38 anos, saltava de paraquedas pela quarta vez. Ninguém da casa atingida se feriu. Após o acidente, a justiça proibiu, por meio de uma liminar, lançamentos e voos sobre as áreas urbanas da cidade. Com isso, o Centro Nacional de Paraquedismo decidiu suspender de forma geral as atividades. Este foi o segundo fim de semana, sem saltos, em Boituva. As aeronaves ficaram no chão e as escolas fechadas. A gente tem 800 pessoas praticamente que trabalham diretamente no Centro Nacional de Paraquedismo. Cada fim de semana que deixa de trabalhar é 25% a menos de um faturamento de ganho que você tem em um mês.